Vocês estão curtindo o Décor de Espírito do Céu? E aí, LD, tem como botar o vídeo de batismo Outra, sua, 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 sua Tem mulher pra campo grande Ela vem de vitória pra botar em campo grande Viu o LD de CG com a cintura ignorante Os menor portando o pico e ela se impressionou Lá no Uber tá novinha, endereço fiqui Vai, vai xereca bate, vai xereca bate Que eu tô cheio de tesão doido, bate, leva pra bate Vai xereca bate, vai xereca bate Que eu tô cheio de tesão doido, bate, leva pra bate Cara de bandido, mete de pilão Tu já se molha só de me avistar Da linguadinha é a minha diversão Mas por favor, não se apaixonar Eu sou bandido, vou pisar no perigo Compromisso não combina comigo Mas se quiser me dar, pode ficar à vontade Vou te fazer rusa, não dá do praigo Vou te fazer rusa, não dá do praigo Tem mulher pra campo grande Vou te fazer rusa, não dá do praigo Vou te fazer rusa, não dá do praigo Eu sou bandido, vou te fazer rusa, não dá do praigo Tem mulher pra campo grande Eu sou bandido, vou te fazer rusa, não dá do praigo E aí, aridê? Tem como botar um pedido de bandido? Eu sou bandido, vou te fazer rusa, não dá do praigo Eu sou bandido, vou te fazer rusa, não dá do praigo